Bom, vamos pra tier list então, Zé, porque tem bastante mensagem no nosso grupo. Quero ver todo mundo. E a gente vai fazer aqui a tier list desses animes novos, que começaram agora e tal, que a gente tem aí alguns, né? Achei que já não foi razoável, viu? Teve coisas legais, né? É. Bom, vamos lá. Esse primeiro eu não sei qual é. Burn the Witch. Ah, o Burn the Witch é o negócio do Bleach, isso? É isso. Teve de novo? Tá voltando. Então, de novo, de novo. De novo, de novo, é. De novo? De novo? É, de novo, é isso aí. Pode jogar no de novo já. A gente, o Clayton, acho que foi o Lucasfilm e ele meio que comentou que é a mesma história dos OVAs que a gente teve em 2021, dois. Não, 20 não, 21, 22. Acho que foi 22. É porque eu achei na época da Lode. Foi, foi na época da Lode. Então, 2020. Foi? 21. Vamos ver. Então, mas é porque assim, ó, é e não é. Porque assim, no começo daqueles OVAs O quê? Ela tá vendo. No começo daqueles OVAs, você tem a menina loirinha indo lá pra Londres Reverso. E aí, a outra menina de cabelo preto já tá lá. E aí, aparece o moleque lá com o cachorrinho que vira o dragão, esse negócio. Lembra? No OVAs tem isso? Sim. No novo, quem vai lá no começo, lá pra Londres Reverso, é a menina de cabelo preto. Ela estuda num colégio aqui de Londres normal. E aí, a menina loirinha já tá lá embaixo. Ela é super mega conhecida, porque eu acho que ela é... Ela... Ah, não. Sim. Ela é idol, alguma coisa lá em Londres normal. E aí, o moleque, de novo, ele aparece com o cachorrinho lá e tem todo o lance do dragão. Começou de Natal, eu não entendi também, porque eu não assisti. É, e sabe aquele negócio assim? Agora você foi tocar o cabelo do dragão, você vai ter que ficar aqui na associação aqui. Começou de novo. É, parece que sim, cara. Eu não entendi, porque já tinha acontecido isso. Inclusive, nos OVAs, tem um cara lá, eu acho que é Hugo, que chama, que tem um cabelo azul, que tenta caçar eles. Jep, por favor, lê o ano pra mim? O anime ou o mangá? Não, o mangá é 2016, que apareceu aí. Ah. Volume 1? Não. Anime. Obrigada. De nada. Bota aí, então, de novo. É, de novo, né? Mesma coisa. Eu não sei como é que vai ser isso aí. Confesso que eu não assisti. Pode jogar, pode jogar. O Cleiton pode estar viajando? Pode. Não, pode jogar, pode jogar. Esse segundo é o quê? O Clash of the Elite? Não, não. O segundo é o tigrinho. É o Fluffy Paradise. Ah, não, tá. Fluffy Paradise. Ah, esse eu achei bom, viu? Eu achei bom também. É, bom. Bom. Então, bota o Fluffy Paradise, bom. Esses daí, eles são pesados naquela lista que eu coloquei. Então, teve alguns que você falou que não estavam aí nessa lista. Tipo, o Day Off do vilão lá também, esse não estava. É, mas esse aqui é a segunda temporada, né? Esse é o Classroom. É a terceira temporada, de novo, né? Então, esse aqui é qual? O outro aqui. Ah, In Another World with My Smartphone? Não. É o do smartphone, esse aí, não é? É o do smartphone, esse aí. Esse é o do smartphone? Esse é, não é? Não, esse aqui é o Classroom Up. Não. Não, esse aqui é o Classroom da Elite. Estou falando o próximo. Porque aí, até essa temporada, a gente... Ah, Bottom Tear Character. Vocês viram esse? Eu não vi. Não, mas também já não é a primeira temporada. Ah, não? Não, não, não. Estou falando o próximo, que é o Momoti House. Esse a gente não comentou sobre o Furuba. Que é o Fruits Basket de Pobre. Ah, não, é horroroso. É, não... Ah, não, não. É a menina que ela era de uma casa do pai e da mãe. É uma casa que está meio abandonada, que o pessoal na rua fala que é assombrada. E quando ela chega lá, tem três caras morando lá. Três e que-mã. Três e que-mã. Três e que-mã. Três e que-mã, baque-mão. Um kirito. É. O de cabelo vermelho e o... O de cabelo roxo, assim, compridão. É, e que depois vira o Yoko. Vira o Yoko com cauda de fênix. Aí ela fala assim, não, eu sou o príncipe demônio, não é o rei. E eu moro aqui. Quer dizer, o filho, você não é o príncipe. Aí depois, ah, é porque a casa fica na fronteira entre o mundo... O mundo outro. É, enfim. E aí ela fica, não, mas a casa é minha. Não, mas você tem que ir embora porque eu moro aqui. E aí o pessoal vai acabar dividindo a casa. E aparentemente esse cara tem uma coisa que acontece com ele. Quando ele encosta em coisas, as coisas explodem. Eu não entendi muito bem. Porque o cara, ele vai pegar o celular dela e explode. Tecnologia, né? Não, cara, me deu uma pena da menina, que é uma menina pobre, ferrada. Explode o iPhone da menina. Explode o iPhone da menina. Ah, outra coisa, quando ele se transforma no Yoko com o rabo de pavão, ele fica pelado depois. Ah, é verdade, ele fica sem roupa. Eu não entendi o que é essa dele encostar as coisas e destruir. É. E aí eu acho engraçado que a menina fica impressionada. Tipo, pô, não tem rede elétrica nessa casa e tal, você quer. Beleza, vou fazer um... Vou fazer o café da menina. Chega lá, é um forno... A lenha. É, a lenha. Fala, meu Deus, por que esse forno é assim? Não tem eletricidade na casa. Você acha que o forno é assim é como? É. É, Jesus. Eu ficaria no horrível mesmo, porque não vou ver, não. É, eu achei horrível, mas... Eu achei horrível também, não. Botaria no meh. É, meh, meh, meh. É... Ah, o Sasaki Pips. Ah, muito bom. Mas gostei. Muito bom. Eu e o Ireno, muito bom também. Sasaki Pips foi o melhor pra mim da temporada, junto com o Butchigiri. Qual que é esse aí? Esse eu não sei qual é. Esse daí... Deixa eu ver o que... Ah, não. Não, não. Não é esse aqui? Qual que é esse aqui? Não, esse aí é o do Undead. Ah, é. A capa é diferente mesmo. É o Undead Unlock esse? Não, não. Não, não, não. É do cara que vira a gu lá. Ah, tá. Ó, aí eu botaria de novo, tá? Ah, pode ser, porque... Assim, eu acho bom. Mas é que, tipo, eu entendo que, tipo, o começo dele é muito igual a qualquer outra coisa. Melhora. Vai dar de novo. De novo. Mas isso é Caio. Não, não, não. Isso aí esquece. Esses aí deixa... Tinha que criar a categoria. Não vimos. Não, ok. Mas esses são continuações. Esses são continuações. Bom, o... O da Magia de Cura. De novo. Ah, eu gostei. De novo. É de novo, pô. É diferente, na verdade. Ah, não achei que é diferente. Ah, é que eu assisto o segundo capítulo. É que o poder de cura, do jeito que é usado, talvez melhore, né? É. Ah, eu achei legalzinho. Ah, eu achei ruim, mas... Não. O lance... É, porque eu... É, não sei. Ah, vai. É bom. Botar mer, botar mer. Então, que é bom, desculpa. Aí é... Ah, mer ele não é, né? Tipo, é... Tem muitos de novo dentro desse, mas eu achei, né? É, pode ser, vai. Você vai ver de novo o Furubod, pobre? É. Eu não vou, mas eu... Não vou ver o Furubod. Não vou ver o Furubod. Ah, Furubod. O que que... Ah, o Sol Leve. O Sol Leve é muito bom, vai. O Sol Leve é muito bom, né? Eu vou arriscar, porque eu acho que... Nossa, vai ficar da hora. Pode, pode. Muito bom. Vou botar mais, sim. Muito bom. É. A Side of Afection, muito bom. Muito bom. Muito bom. Fofinho, fofinho. Não, fofinho foi, já foi. Esse aí tem uma categoria parte do horrível, né? Ah, o Rings? Esse aí. Rings? É do anel. Todo mundo vai ver, vai ver. Esse aí do anel? Não, pera aí, cara. Não, horrível, sério. Tá doido? Não, tá doido? Horrível. 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 Horrível, mas vou ver de novo, né? Pode ir, você... Qual que é esse aqui? É o One Piece. Ah, tá. Ah, é aquele da Sétima. Seven Loops. A menina morre sete vezes. Eu assisti, eu achei... É o Bacarina da vida, né? Não, não é. Não é vilãs? Não é vilãs. É uma princesa que ela... Um dia lá, o noivo dela, que é o príncipe do reino que ela mora, fala assim, vai acabar o noivado. Aí ela fala, você vai ser despojada, porque você fez isso, fez aquilo, ela não fez nada, tinha mentido. Ela, é, tá bom, era isso que eu queria. Ela pega e sai fora e fala, agora eu vou virar apotecária. Aí depois de cinco anos, ela morre por causa de uma guerra. Aí ela volta no mesmo dia que o príncipe quebrou o noivado. É o feitiço do tempo de anime. É, só que sempre demora cinco anos pra ela morrer e voltar. Ela nunca consegue viver mais do que cinco anos. E é sempre... Porque esse cara aí que tá na coisa, ele começa uma guerra e ela morre por causa da guerra que esse cara começa. Fica arrombado. E aí na sétima vez que ela volta, o cara fala assim, então eu vou acabar com o noivado. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ela pega e vira embora, ela já sabe o que você vai falar, tchau. E aí ela pula a janela e esse cara vê, ela pula na janela e fala, nossa, que diferentona, não sei o que lá. E aí ele acaba querendo casar com essa menina. Ai, meu Deus. E ela fala assim, se eu ficar perto dele, eu não vou morrer, porque é sempre esse cara que faz a guerra e eu morro. Que faz a guerra e eu morro por causa desse cara. Inclusive, na última vida dela, foi ele que matou ela, inclusive. Ficou a espadona no peito dela. Ô, louco. E ela falou, eu vou ficar e eu quero uma vida de boa, sem precisar trabalhar e eu vou ser a esposa dele. E não vou deixar ele começar as guerras. Mas não é o ICK aí? Não é. Mas é feste do tempo, ela tá presa, ela não sabe porque ela tá presa. Dia da Marmota, qual que fica ali, então? Mas eu achei bom, é legal. É, mas a gente vai confiar. Tá bom? Eu não sei se eu confio no Clayton. Não confio, não. Não, é legal, é legal, é legal. Não confio, não. Esse aqui é qual? Esse eu gosto também, o Guilty Pleasure, cara, esse aí, mas ele é segunda temporada já, esse aí. Ah, tá. Então, e o próximo? Também é segunda temporada. É do cara que a Deus acha que ele é feio. Esse aqui é péssimo também, o Angel do Devil lá. Ah, não, horrível, horrível. Isso aí, horroroso, horroroso. É, o moleque é o príncipe demônio, ou seja, o rei demônio que tá por aí. Não, ele não é príncipe demônio. Não é príncipe demônio. Ele é tipo um guarda, ele foi mandado numa missão na Terra. Mas ele é um demônio, não é. Mas ele é um demônio. Mas ele não é príncipe nem nada. Pra recrutar uma galera, pra ajudar ele na guerra. É, porque tem a guerra entre os anjos e os demônios, e aí ele tá na missão de ir pra Terra recrutar mais pessoas, mais demônios, enfim, mais pessoas pra ajudarem do lado dos demônios. Aí ele vê uma menina que ele fica encantado com ela, apaixonado, e aí quando surge o momento dele se encontrar com ela, aí ela se faz de toda inocente, não sei o que, e ele conta. Não, porque eu preciso de mais recrutas pra levar pro exército do rei demônio. Não, é que ele vai salvar ela, porque ela vai ser atropelada, e aí ele vira o demônio sem querer. E aí ele segura um ônibus, assim, o ônibus que tá tendo amassado, sabe? Tipo, repusco? Sim. Então, tipo isso. Aí ela fala, eu sei o que você é, fala em voz alta. Demônio. Demônio. É, demônio. E é isso. Horrível. Então, e aí no fim ela é um anjo. Petichista. Chupetista? Chupetista. Petichista. Petista, que ela usa umas correntes, umas correntes. É, ela aprisiona ele, porque ela vai matar ele, que ela é muito mais forte que ele, e aí em troca ela fala assim, não, vou te usar de, sei lá, pet. É, de pet, vai ser meu pet. Não, não é bem isso, mas... O do anel é até melhor, então. Não, é horroroso os dois. Esse aí, tinha um mangá, esse do demônio e do anjo, tinha um mangá que... Era de comédia, que era a menina que tinha um compênio. O que bate? Não. Não, a menina que tinha um compênio, ela vira um... Tinha um negócio do muro que ela vira um papel. Ah, é que o cara... Ele era guardião dela. Ele era um oní... Ah, que é do cara do sketch dance, eu não lembro o nome desse mangá. É, e aí a menina é a bruxa que ela faz sem querer a magia, vira uma folha de papel e sai voando. Eu senti que ia ser um negócio assim, mas... Mas não. Eu não sei. Eu esqueci, inclusive, o nome desse mangá, tava no Manga Plus. Eu sei qual que é que você tá falando. É. É do cara do sketch dance. É. Eu não sou sketch dance qualquer. Ah. É do mesmo cara da menina. É o Hokkaido Girls. É, eu achei mé. Hokkaido Girls, eu... Ah, é mé. É mé com chance de ficar legal. É, pode ser. Vai, mé. Vamos ver a próxima, se alguém vai continuar, né? Mé, mé. Não chega a ser... Nem de longe chega a ser um... My Dress Up Darling. Mas tem um arzinho assim. Esse level 99 aí é de novo, né? Esse é da Villainess de novo, que ela... Ela entra no mundo do jogo Otome lá. É, de novo. E ela só quer ficar de boa pra não morrer. Porque ela é a Villainess de Tomate. Ela só que ela... Ela upa muito. Fica level muito alto. E acaba chamando atenção mesmo assim. É... A Bacarina. De novo, eu acho, né? É, de novo. De novo. Ah, só é de novo. É, só é de novo. Né? Entendi. Bacarina. Metallica Rouge, eu gostei. Metallica Rouge, eu gostei também. Metallica Rouge. Bom, né? Eu sei que vocês dois não muito. Ele precisava ver mais um episódio pra garantir o bom. Mas... É, mas eu não desgostei. É, eu não desgostei. Tipo, é ok. Ah, pode ser bom, vai. Eu gostei dele. A gente passa numa época tipo... No Yasha de Rico. É, ele passa numa... No Iedo, assim. Não é... Tipo, bem mediante a evolução. Sem Goko. Sem Goko, é. Aí, você tem uma menininha que é uma... Que é uma... Uma Yoko. E tem um cara que é um monge. E aí, ele... Quando ele... Yoko. Eles têm um contrato, os dois. Quando ele absorve o sangue dela, ele vira esse... E no Yasha. E no Yasha. Cabelo branco, assim. E aí, eles têm que destruir o Zayakashi que tem no mundo lá. Só que eles tentam fazer uma convivência primeiro, sabe? Eles não querem destruir tudo. Eles querem que os humanos e os... Demônios. Os demônios vivam juntos. Inclusive, a menina ama humanos. E o cara, o monge que é humano, ele odeia os humanos. Ele aprimiu e matava todo mundo. E aí, o que me chamou muita atenção é a animação, cara. Parece a animação do Estúdio Trigger, esse negócio. E ele não é. É incrível a animação de porrada. Parece aqueles... Até Gurim Lagann, tudo, sabe? Tudo rabiscado e não sei o que. Rápido, ágil. Ágil. É muito bom, cara. De verdade. Tipo, no Yasha. Só que bom. Não, é, mas... Oh! É. Assim, pelo primeiro capítulo... Tá louco? Não, assim, pelo primeiro capítulo... É que é mancado. Eu falo que no Yasha é da técnica de 90, né? Mas a animação do primeiro capítulo é insana. Eu não sei se a história vai continuar. Eu gostei muito da primeira coisa. Acho que o anime é dos anos 2000, do No Yasha. Não é? Não, é de 90 e pouco, no Yasha. Cara, acho que é 97, eu acho. A primeira série. Eu sempre achei que no Yasha fosse dos anos 2000. Não, não é? 99, eu acho. Alguma coisa assim ali. No final dos anos 90. Então, bota onde aí o... Cara, eu ficaria com o bom ou muito bom? Eu achei muito bom, mas aqui eu vou ter... Então, bota o muito bom. Bota aí. Depois assistam. Depois assistam, porque a animação é incrível. Como é que é o nome? É... Sengoku Yoko. Sengoku Yoko. É. Boa. É... O próximo ali é esse, qual é esse? É. Cara... Ah, esse você assistiu. É... Você viu que tem um cara de cabelo roxo ali, né? Aham. Ele é o editor de uma revista dessas de ficar escrevendo o Monstro Lagunés, não sei o que, sabe? E aí... Tabloide. É, tabloide. E aí tem um carinha de cabelo loirinho ali, com uma roupa verde. Hum. Ele é um cientista que descobriu, tipo, Atlântida, assim, uns negócios de Atlântida. Mas não é Atlântida, ele chama... É um outro... É... É Mu, Continente, alguma coisa assim. É a mesma coisa. É Atlântida de japonês. E aí ele fala assim, ah, eu descobri isso, não sei o que lá. Ah, só que ele tem uma aura negra que acompanha ele, que faz esse cara de cabelo roxo ficar vomitando o anime inteiro. É... E aí... E aí, tipo, o cara... Aí, tipo, tem uma organização atrás desse cara, porque eles querem as coisas que esse cara achou sobre Atlântida e tudo mais. Aí a editora da revista fala, eu quero que vocês escrevam sobre esse cara. Aí ele acaba indo junto atrás disso aí. Só que em determinado momento, quando ele tá salvando o cara, esse artefato encosta nele, ele vira um tigre gigante, começa a quebrar tudo. Falei, cara, que negócio louco do cara. Eu falei pra ele, não dá nem pra entender. Você fumou aí, Cleiton, pra assistir esse anime. Não, cara, eu não sei, assim, tipo... Eu colocaria no MÉ, porque eu queria ver mais, mas o primeiro capítulo é muito doido, assim, cara. Ele não gostava de chegar perto do cara de verde, porque o cara tem uma aura. Toda vez que ele chega, ele fica vomitando. Só que me explicaram o porquê que ele... No anime. É, eu não sei. A animação é meio ruimzinha, eu não gostei muito da animação, mas... Eu fiquei interessado em ver o que vem, mas pode ir no MÉ. Aquele ali, qual? Esse é o Butigiri. Ah, esse é muito bom. Ah, o Butigiri. É dos delinquentes. Delinquentes numa noite. Eu gostei, hein? Eu vou de muito bom. Eu, pra mim, foram os dois melhores, que eu com certeza vou continuar assistindo. O Butigiri, tá. E esse último, qual que é? Esse último é o Meiji Gekan, né? É. Só que aí, tipo, eles estão hoje. Eles estão hoje. E a gente não conseguiu assistir. Ah, tá. Então deixa pra lá, né? É, infelizmente. A bem, na verdade, é que a gente assistiu um monte de anime que não tá aí. É, que é muito anime, né? E aí vai lançando um atrás do outro. É, tá saindo anime ainda dessa temporada. A bem, na verdade... Essa semana é a última, é. É, a bem, na verdade, é que a gente tinha que fazer uma segunda parte desse daqui. Eu peguei a lista que a gente recebeu da assessoria. Que era aquela lista que eu coloquei lá no... Aham. Na última vez que a gente já fez o Flotaco. E eu não recebi outra. Então eu achei que não tinha mais coisa. Aí quando começaram a falar alguns, eu falei, nossa. E o do reencarnei com meu smartphone, esses aí, vocês chegaram a ver? Não. É horrível. Jesus amado, eu perdi meu tempo. Foi o primeiro que eu vi. É, o moleque aí reencarna e o que você quer? Deus fala pra ele, ah, eu quero... Posso levar meu smartphone pra outro mundo? É, pode. Posso ligar pra outro mundo? Tipo, não, ligar pra outro mundo eu não pode. Mas você pode assistir a TV do outro mundo. Você pode acessar as coisas que você queria do outro mundo de boas. Pode recarrega com mana. Aí ele recarrega com magia. É, opa. O Google Maps dele é atualizado pro mundo deles. Piciona, Waze. É, realmente. É uma vantagem. Esses caras dotados que tem aptidão com todos os elementos, sabe? Aquele de testar pedrinha e ganhar. Ele faz todos os elementos. Enfim, é horrível. Pois é. Eu não gostei. Ó, o Matthew mandou 10 reais. Muito obrigado. O José Arthur Martins mandou 10 reais. Falou assim, Kiki, ó. São nove ranques só na Coreia do Sul. No Lusoleven. Ah. O país com maior número de ranques é nos Estados Unidos pra se manter com maior potência e recrutam os S dos outros países oferecendo a corte. É, porque um coreano, inclusive, Rank S tá lá. Aham. Essa é da história. Mas eu não sabia que tinha um mais. O It, o Carderinha mandou mais 10 reais. Obrigado.